Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E conheça sobre um audaz plano criminoso nesse Nerdologia sobre o roubo das joias da coroa britânica. As joias da coroa britânica são um conjunto de objetos cerimoniais, como coroas, cetros, orbes e vestimentas de coroação que são usadas pelos monarcas do Reino Unido, representando séculos de monarquia, também incluem pedras preciosas e objetos de valor que quase foram roubados no evento tema do Nerdologia Criminosos desse mês. Em algum dia de 1618, nasceu Thomas Blood, no condado de Clare, no sudoeste da ilha da Irlanda, então um reino dominado pela Inglaterra. Seu pai, também chamado Thomas, tinha ascendência inglesa e possuía terras em diversas regiões irlandesas, além da ocupação de armeiro. O avô de Thomas Blood, Edmund, foi integrante do parlamento irlandês, mas, provavelmente protestante, Thomas foi educado na Inglaterra e, em 21 de junho de 1650, se casou com Maria Holcroft, filha de um parlamentar inglês também dono de terras. O casal teve de quatro a seis filhos e duas filhas. Notaram que não sabemos direito a data de nascimento de Thomas Blood, quantos filhos ele teve, dentre outras informações? A falta de fontes sobre a vida pessoal, sobre o início da vida, é relativamente comum para muitos períodos da história, mas, no caso de Thomas Blood, precisamos ter cuidado redobrado. Primeiro, pela falta de fontes sobre suas primeiras décadas de vida. Segundo, pelo excesso de relatos e versões sobre suas ações posteriores quando ele se tornou uma figura célebre. Outro aspecto que torna Thomas Blood uma figura complexa é o fato dele ter lealdades divididas em sua vida, nascido na Irlanda, mas de família inglesa. E, enquanto um súdito real inglês, ser de uma família parlamentarista. Quando começa a Guerra Civil Inglesa de 1642, inicialmente Thomas Blood se juntou ao exército leal ao rei Carlos na Inglaterra. Anos depois, entretanto, possivelmente influenciado por seu sogro, ele mudou de lado na guerra, tornando-se oficial do exército parlamentarista liderado por Oliver Cromwell. Ao final da guerra, Thomas Blood recebeu terras como pagamentos por seus serviços e foi nomeado juiz local por Cromwell. Blood passou a se chamar de coronel, embora não tivesse essa patente militar. Quando a monarquia foi restaurada, em 1660, com Carlos II, as concessões de terras e nomeações feitas por Cromwell foram anuladas. Falido, Thomas Blood fugiu para a Irlanda para evitar maiores represálias. Ele passou a reunir antigos companheiros irlandês de luta contra a coroa, articulando uma insurreição. Eles tentaram invadir o castelo de Dublin e raptar James Butler, duque de Ormond e governador da Irlanda. Alguém delatou o plano e Blood precisou fugir, dessa vez para os Países Baixos. Alguns de seus aliados foram presos, outros foram executados e, supostamente, Blood jurou vingança contra James Butler. Nos Países Baixos, Thomas Blood estabeleceu alianças com lideranças protestantes, tanto locais quanto inglesas, como George Willers, duque de Buckingham, rival do duque de Ormond. Provavelmente financiado por Willers, Thomas Blood mudou-se para Londres em 1680, com o nome falso e trabalhando como boticário para ficar no encalço do duque de Ormond. Na época, o duque residia na maior residência de Londres e Blood aprendeu sobre a rotina, caminhos e a escolta do duque. Na noite de 6 de dezembro de 1670, Blood e alguns capangas interceptaram a carruagem do duque, que foi amarrado na sela do cavalo de um deles com o intuito de enforcá-lo em um local próximo. Um dos guarda-costas do duque, entretanto, perseguiu o grupo e ajudou Ormond a fugir. Thomas Blood não foi implicado na trama, com o filho do duque de Ormond acusando o duque de Buckingham e jurando vingança. Meses depois, em abril de 1671, Thomas Blood foi ver as joias da coroa britânica, mas não como um turista inocente. As joias da coroa inglesa são supervisionadas por um guardião desde 1207, um cargo que teve nomes diferentes ao passar do tempo. Até 1530, parte do patrimônio ficava na abadia de Westminster, na fechada Câmara do Pix, onde ficavam armazenadas hóstias, e outra parte ficava na fortaleza da Torre de Londres. Além do guardião das joias, o tesoureiro da coroa também tinha acesso ao patrimônio. Hoje, embora de grande valor, as joias da coroa são consideradas um patrimônio mais histórico do que econômico. Durante a chamada Idade Média, entretanto, não era esse o caso, já que pedras e metais preciosos eram muitas vezes utilizados pela coroa como um recurso econômico. Depois de uma tentativa de roubo da abadia de Westminster em 1303, todo o patrimônio da coroa começou a ser transferido para a Torre de Londres, na Câmara das Joias. Em 1681, após a restauração da monarquia, as joias da coroa podiam ser visitadas por qualquer súdito que pagasse, sob a guarda do mestre da Câmara das Joias, então Talbot Edwards, de 77 anos de idade. Blood foi disfarçado como um pároco anglicano, acompanhado de uma mulher que fingia ser sua esposa, que simulou passar mal para ser socorrida por Talbot e sua família, já que os aposentos pessoais do mestre ficavam do lado da Câmara. Nos dias seguintes, Blood retornou com um presente agradecimento e começou a conquistar a confiança do mestre e de sua família, incluindo até uma oferta falsa de um sobrinho como potencial marido para a filha de Talbot. No dia 9 de maio de 1671, Blood retornou com o suposto sobrinho e outros dois amigos para conversarem sobre o suposto casamento em um jantar nos aposentos pessoais. Enquanto o jantar era preparado, Blood convenceu Talbot a mostrar as joias da coroa para seu sobrinho. Os homens carregavam punhais disfarçados como bengalas, pistolas de bolso escondidas nas mangas das roupas, além de uma sacola com martelos e marretas. Após Talbot abrir o portão da Câmara das Joias, um deles ficou de guarda na entrada, enquanto os outros jogaram uma capa sobre o mestre e tentaram imobilizá-lo, atingindo com marteladas. Blood removeu o gradil que protegia Joias e começou a bater com uma marreta na coroa de São Eduardo, a principal peça das joias. Ele queria achatar a coroa para que pudesse levá-la sob seu casaco. Um de seus comparsas começou a serrar um dos cetros. O roubo, entretanto, deu errado. Segundo uma versão, Talbot bravamente se livrou de sua marra e soou um alarme aos gritos de traição. Outra versão, entretanto, fala em pura sorte. O filho de Talbot estava, coincidentemente, voltando para a casa de seu serviço militar naquele dia e chegou na residência de seu pai bem no momento do roubo, ele chamando por ajuda e engajando na luta. Blood e seus comparsas tentaram fugir a cavalo, mas foram detidos pelo fosso e pelos guardas. Ao ser preso, Blood estava com a coroa danificada e alguma joia se perderam. O crime de Thomas Blood e de seus comparsas era punível com a morte. Ele recusou responder perguntas do comandante da fortaleza, dizendo que responderia apenas ao rei. Carlos II, ao interrogá-lo, perguntou, e se eu lhe garantisse a sua vida? E Blood respondeu que se esforçaria para ser merecedor. Para surpresa de todos, Blood não apenas foi poupado, como recebeu terras do rei, e ninguém sabe dizer os motivos do rei. Influência política do duque de Buckingham, o temor de um levante na Irlanda, até mesmo a possibilidade de que o rei teria simplesmente achado todo o episódio algo divertido. Notaram também que não mencionamos os motivos de Thomas Blood no roubo? Ele contou diversas versões diferentes, desde ser apenas uma aventura, até querer usar o resgate das joias para financiar uma revolta irlandesa, passando por dívidas pessoais. Blood tornou-se uma figura conhecida na corte de Londres, e foi brevemente preso em 1680, ano em que faleceu, após ter sido acusado de injúria por seu antigo aliado duque de Buckingham. Hoje, as joias da coroa britânica incluem o maior diamante claro do mundo, extraído em 1905 na África do Sul. Roubá-lo, entretanto, deve ser bem difícil, já que além dos guardas, a Câmara da Joias hoje conta com modernos sistemas de segurança, como a reforma em 2012. Lembra que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a disputa do 5G entre Estados Unidos e China, comentaram que empresas ocidentais estão desenvolvendo a infraestrutura do 5G, mas nenhuma específica dos Estados Unidos. Esse é um cenário em desenvolvimento, claro, e no último ano, com incentivos do governo dos Estados Unidos, diversas empresas do país estão também desenvolvendo aspectos da infraestrutura do 5G. Também comentaram que o tema deveria ser do Nerdologia Tech. Decidimos focar nas questões da disputa política, e não em aspectos técnicos, por isso usamos o tema específico da disputa entre Estados Unidos e China no Nerdologia de História. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer mais sobre grandes roubos e até a próxima.